Fala galera e galera do Pequeme Play, que fala com vocês é a Olippi e voltamos aqui com Final Fantasy XV, a Demo boladona, então vamos nessa. Vamos continuar da onde que nós paramos, conversando aí logo com a Cindy né, nessa cheater. Me deu um inter aí, me deu um mapa por sinal né, me deu um mapinha, te pratica, deixa eu ver aqui, se tem que ir nesse maluco aqui. Entendi, deixa só os cara falar aí que nós vamos ir pra outro lugar aí, se eu que por sinal tá muito maravilhoso né, agora sim, falou com o Fer ali e ativou uma quest aí por sinal. Vamos falar novamente com a Cindy. Ih rapaz, agora vai dar ruim isso aqui mano, não sei japonês mano, isso é louro. Os gráficos por sinal estão belo né mano, tá uma coisa maravilhosa por sinal. Ganhamos 10 de AP né, AP que serve pra você comprar essas habilidades aqui ó, tem muitas habilidades mano, isso é louro, tem mais de 30. Me deu um itemzinho de leve né, ganhamos aí um pouco de Gil, Gil aqui é a moeda aqui do game, é o dinheiro, nosso objetivo é bem claro agora, é caçar escorpiões né, eu sei porque eu já joguei uma parte dessa demo aqui, então eu já estou ligado. Vamos aqui primeiro nesse ferro aqui, vamos vim com a adaga boladona, nossa eu não tô com a adaga mano, que viagem, a adaga aqui é pica mano. Caraca mané, tomei dois donos ali, cê é louro hein, ae mané, nossa tomei duas porradinhas ali de besteira hein, cê é louro. Lembrando que eu vou fazer alguns vídeos ainda, mostrando aí a localização de alguns boss secretos né, o escorpião gigante, acho que o Bandersnatch todo mundo sabe onde ele fica localizado, mas tem até uma gosminha também, que você ativa um contrato e aparece uma gosminha lá na casa do caramba mané. A gosminha que é secreta por sinal, é um chefe secreto. Isso aqui nós estamos fazendo aí as missões aí, no modo campanha né mané, missões aí da história. Então vamos nessa. Missi logo o caramba nesses caras aqui. É o quadrato que serve para você se esquivar né mané, dos malucos aí dos ataques. Tá vendo esse ataque aqui ó. Você faz esse counter aqui boladão. Vou matar logo esses caras aqui. Vou matar geral logo aí. A gente pratica. Pronto, nice. Vamos dar o próximo ponto então, ali que se encontra mais escorpiões. Essa demo que por sinal tá bem grande também, tem bastante coisa pra se fazer. Tem alguns contratos também. Tá bem boazinha por sinal essa demo aqui. Tá uma coisa maravilhosa né, começa a gravar os cachorros aqui sempre pra fazer barulho só pra variar dessa shit né. Mas vamos aí continuando aí. Porque aqui é fogo pra gravar meu filho, aqui é só barulho. Aqui não mora em apartamento não e nós malucos aí. Aqui é só barulheira mesmo. Vamos filhote, vamos. Sei que é um triângulo aquele barulho ali. Sei que tem que ter feito a triângulo aqui filhote. Ó tava aqui escando. Nossa meu filho, pra que você fez lá na casa do caramba? Tá maluco. Tem só mais um né? Toma aí. Isso moleque. Tá maluco. Telefoninho aí, celular. Assine um telefone lá. Falando pra nós retornar lá que a quest acabou de ser completada. Ganhamos experiência de AP. Normal, tranquilo. Ah, vamos ter que ir ali né. Entendi. Entendi mano. Vamos ali na cabaninha né. Anybody não é um galinha não né, filhote. Um barracão né. Ah no! Está ferro logo. Emboscada total, filhote. E aqui nesse espaço aqui vai ser trágico Vamos sair daqui né Vamos sair fora daqui mané Aqui tá muita coisa Não tem como se for como eu ver não Nossa cara, nossa o Bambi Milena Nossa Pronto, tem uns caras pra fora aí Senão fica difícil né Os caras não dá nem pra você bater em ninguém Caramba Começa essa merda Falta só mais um Fela só Falta só mais um maluco Eita, Dibri do Milena Atualizou a quest aí Vamos lá pra frente Esse SP aqui seria onde você pode estacionar seu carro aí E você consegue fazer viagem rápida entre eles Sinceramente eu particularmente gosto das adagas Não gosto muito da espada não A adaga eu gosto mais, eu curto mais O que é que ele está fazendo? O monstro do Tôtec O monstro do Tôtec O monstro do Tôtec Seriamente essas missãozinhas aqui até agora eu não entendi nada que tem que fazer Nossa, no começo o seu personagem é muito fraco Meu Deus Tem outro sábio lá que eu tô lá na casa do caramba Tem outro sábio lá que eu tô lá na casa do Tôtec Tá bom, esse aqui é o bicho piruleta, hein É o que eu jogo, o que é que eu faço isso aqui Entendi Entendi Vou falar pros caras dão um ataque especial aí Que aí já dá até um pouco mais de dano Tá bem, mano Foi só um Foi só uma ventona Vai, meu filho Aê, moleque, morreu Vamos ver Ah, nós libertamos um maluco aí Libertamos totalmente Ah, no mínimo o cara tá falando, né Vem uns caras aí encher o sacudeiro, aquele cachorro doido Aí ele teve que ficar preso aí, né Senão os caras iam atacar ele, os cachorro doido Porque O cara acha que não tem espada, né, mano Pra lutar contra os cachorro doido E nós aí acabamos de ajudar o maluco aí Sinceramente eu não sei se Essas perguntas aqui Será vai interferir muito no jogo Tipo Nas mudanças do jogo Não sei se é mudança de karma, né Tipo Você responder alguma coisa E o cara te achar bom ou mal, né Não sei se o Final Fantasy vai ter isso aí Porque até agora ninguém falou nada sobre isso, né E aí Não sei se o Final Fantasy vai ter isso aí Não sei se o Final Fantasy vai ter isso aí Vem igual no Final Fantasy 3 mesmo Final Fantasy 3, acho que o Final Fantasy 4 também tem Acontece isso aí, né Se você responder algumas coisas erradas As pessoas pensam que você é bem doido Tipo As pessoas pensam que você é do bem ou do mal, né Se você responder coisas estranhas aí As pessoas vão pensar que você é doido Tá pegando, meu amigo De novo o lance de perguntas, né Tá aí que eu não sei Talvez será que interfere o karma nesse jogo aí Mas é a questão, né Vamos subir ali Agora nós vamos dormir Seria o acampamento ali, né No mapa também tem esses pontos aqui, ó Que você recupera sua magia aí Parcialmente, né Que são esses pontos aqui, ó Vamos lá A magia aqui não é obrigatória Pelo menos não nessa demo Você usar ela As batalhas são bem tranquilas Lógico que tem uns gole Que aparecem à noite também Que são bem chatos E a magia ela ajuda, né Mas não é obrigatório O uso de magias Aí você vem aqui E você recarrega essas magias, ó Agora sim nós vamos dormir Nesse jogo também Você só aumenta de level Quando você dorme também Em qualquer lugar Pousada Ou acampamentos Aí nós vamos dormir Dormir de dia mesmo, né Porque nós é o bichão mesmo Aí aparece ali Resultado Parade Back attack Offense Tem uma pequena animação Eles montando aí O acampamento Minha querida doirinha Sempre tira fotos O nome dele é Prompto, né Bem tranquilo, por sinal Aqui nós vamos fazer alguns pratos também Típicos da região Esse daqui é o que você sempre consegue fazer A torradinha e o pão, meu Vamos fazer esse aqui Que conforme você faz os pratos melhores Você tem aí mais resultados Tipo assim Se você comer um negócio mais boladão Naturalmente você vai ter tipo mais HP Vai ter mais força Vai ter mais defesa E assim vai O que é bem interessante Por sinal, né Olha lá Quando você dorme Aqui que você vai aumentar aí O seu level Lembrando que Nessa dema aqui O limite de level É level 30 Aqui tem a foto que Os caras atiram aí Durante o dia Isso aqui foi meio estranho Também não vou fazer um vídeo muito longo Acho que No máximo de uma duração De 20 minutos Pra ficar até melhor Pra vocês assistirem Atualizou a quest, né Vamos voltar lá Vocês percebem que O jogo tem bastante diálogos Entre eles mesmo Tipo Não precisa ter Cante-sendas Pra ter diálogos Tem diálogos em qualquer lugar Isso aqui é bem interessante Faz o jogo aí Aqui que você salva Segunda opção E você salva Essa aqui Tem outros salvos ali Porque é outras jogatinas Minha, né Pronto Claro que salva, né Aquela barrinha Que aparece ali Em cima do meu personagem Seria ST ST de estamina Estamina É a duração Dessa corrida aí Na hora que Zera a barra Você cansa Depois a barra Você recarrega Naturalmente E você está pronto Para correr de novo Olha que beleza O carro Ele fica lá no posto Ele fica lá no mapa O sininho do carro Ali é o carro Pra você não ter A burrice De perder o carro Que seria trágico Por sinal Ainda mais um carro Assim Um carro tão de luxo Por sinal Acho que eu vou fazer Em mais um vídeo Ainda Eu ia falar dois vídeos Mas acho que em mais um vídeo Ainda Porque senão o vídeo Vai ficar muito lindo Vamos usar a magia Também Só para vocês Sentirem o drama De novo também Deixa eu só aparecer Essa cena aí Ah, pronto Basicamente Vocês vão fazer o que? Rapaz Vão nessa opção aqui Nessa aqui Por sinal E vocês vão Na verdade Já está selecionado Vocês vão vir aqui Aperta a bolinha Vai selecionar aí O gelo De preferência Vamos colocar o gelo No máximo Vim aqui Nessa opção Aqui embaixo Aperta a bolinha Que é a confirmação Confirmou Vocês vão vir Bolinha de novo E seleciona um slot Que esteja vazio Aí automaticamente Você já A magia Já vai ficar ali Deixa eu só Fazer os caras Ainda uns combos Esses combos aí É L1 Para a esquerda Para cima Ou para a direita Vamos usar a magia Segurou Já assim Segurou É R1 Em bolinha E taca ali Pau Acerta até Os seus amigos Mas é bem tranquilo Mata esse Tapa Bicho Todo mundo Ficou ali Gelado Né Né Núper de ataque Normal Deixar os caras Atacar Esse negócio De atacar É bem Prático Por sinal Bem interessante Não gosto muito De usar essa espada grande Porque ela faz Seu personagem Ficar muito lento Sequentemente Você não consegue Defender Entendeu não Tipo se esquivar Né Aê moleque Oh yeah Derrotamos Aí o bicho Derrotamos É fogo Né Derrotamos Mais uma ligação Assim de falando Novamente Eu acho que é agora Que nós consegue Pegar o carro De volta O bicho O bicho Sobe normal É RPG Vocês sabem Como é que é Né Se não me engano Nós vamos falar Lá com a Cindy E nós vamos Encerrar o vídeo Galera Nós vamos Continuar E no próximo Eu pretendo Logo encerrar Essa série Aqui rapidamente Porque Acho que Mais um vídeo E nós já encerra Porque Final Fantasy Vai lançar Dia 29 Já Então Nós já temos Que Agilizar E postar Os vídeos Com mais velocidade Na verdade Na verdade Já era Para ter postado Esse vídeo Do Final Fantasy Antes Né Mas Eu demorei Um pouco Para gravar E o jogo Está maravilhoso Né Meu Acho que Eu vou Comprar ele Se tiver A oportunidade Eu vou Comprar ele Porque Ia ser Um jogo Assim Mano Absurdo Olha Olha Essa cena Agora Galera É um negócio Assim Que é Muito Doido Por sinal Lembra Um pouco Shadow Of the Colossus Bichos Enormes Gigantes Olha Para isso Controle Até vibra Olha Olha Para isso Mano Na verdade Quando eu vi Esse cara Que pela primeira Vez Eu pensei Que nós Iamos Enfrentar Ele Nessa Demo Mas Infelizmente Não Nós Não Vamos Enfrentar Essa Águia Gigante Olha Mano A escala Desse Jogo Vai Ser Magnífica Isso Porque o Final Fantasy Ele sempre Foi um jogo Maravilhoso Mas esse aqui Vai ser Algo do outro mundo Lógico Tem alguns bugs Mas nada Que vai Infeliciar A sua jogatina Algumas pessoas Estão falando Que o Final Fantasy Tem Vários bugs Jogo muito bugado Eu particularmente Quase não achei Bug Mas o bug Que tem Não renderiza Uma certa Ocasião Tipo Um certo objeto Mas é Coisas assim Raras Nada de Alguma coisa Que vai Infeliciar A sua jogatina E não tem como O jogo Seja Vai ter Bung Mas mundo aberto Você sabe Como é Mundo aberto Para ter Bugs É Muito mais Fácil Então Vamos fazer o seguinte Galera Vamos continuar No próximo vídeo Senão vai ter Mais uma cena Vai demorar Muito Então Espero que vocês Gostem do vídeo Se inscreve no canal Deixe um like Se possível Favorito O vídeo Qualquer dúvida Ou sugestão Deixe aí Nos comentários Então Nos vemos Na próxima Valeu Falou Falou Obrigado.